Olimpíadas e geopolítica. Muita gente me pediu para eu falar disso. Eu já fiz um vídeo falando sobre o atentado terrorista de Munique, na Alemanha, mas geopolítica se manifesta na Olimpíada ou as Olimpíadas são manifestações geopolíticas de muitas outras maneiras. Desde a escolha da sede, uso do soft power, mas hoje eu quero falar especificamente de um elemento geopolítico que está ligado com as Olimpíadas, que é o nacionalismo. Nós chegamos ao fim das Olimpíadas, dos Jogos de Paris, e se falou muito, o discurso de encerramento foi sobre como as nações estavam ali em paz, apesar de todos os problemas que nós sabemos que o mundo tem hoje, geopoliticamente falando. E realmente é curioso, e desse ponto de vista, os Jogos Olímpicos representam um sonho almejado da geopolítica ou das relações internacionais, que é a busca pela paz, a busca pela ordem, pela estabilidade, por justiça. De muitas maneiras, os Jogos Olímpicos conseguem representar isso. A gente tem nações do mundo todo reunidas ali para competir de forma adversarial, mas com respeito e sem se matarem. É uma competição pacífica no esporte, onde todos se enfrentam e se respeitam e mostram humildade. O que dizer daquele pódium da Simone Biles e da outra atleta americana reverenciando a Rebeca? Então, aquela cena, aquela foto, ela é muito forte. Ela é uma foto que mostra, apesar da rivalidade, da competição, da animosidade, da disputa por poder, existe muito respeito. Então, seria uma manifestação bonita da geopolítica, onde todos os competidores e adversários, no final das contas, se respeitam. Óbvio que o mundo fora do esporte não é assim e, por isso, talvez, os Jogos Olímpicos tenham essa relação com a paz, de busca pela paz ou quase alcançando a paz. E eu vou mais longe, né? Um tema do final ali, da cerimônia de encerramento, falou sobre um ser de outro planeta que estivesse ali e vendo os Jogos Olímpicos. Vamos imaginar essa situação, onde a gente olhasse de fora da Terra e aí todos os povos da Terra estivessem reunidos, praticando competições esportivas. Claro que, para nós, aqui de dentro, nós não enxergamos os Jogos dessa maneira. É muito difícil a gente ter essa visão total do macro. A gente olha para os Jogos Olímpicos como uma manifestação das divisões que existem. Afinal de contas, são os países que estão competindo ali. E o mundo está dividindo entre várias pequenas ilhas, cada um com o seu país. E você olha e fica pensando, ah, a China ganhou aquilo, ah, os Estados Unidos ganham mais medalha, ah, o nosso adversário agora é a Polônia, mas depois, no outro esporte, nós vamos enfrentar o Egito. E a nossa visão, o nosso olhar, ele é recortado. Ele não é um olhar, ah, todos os seres humanos estão aqui reunidos nesse lugar de todos os grupos representados e competindo entre eles pacificamente. Talvez um alienígena que estivesse olhando isso de fora acharia interessante, né? Poderia até chegar à conclusão que nós somos uma espécie mais evoluída, mais organizada, capaz de resolver as nossas diferenças sem se matar, mais justos. Enfim, uma série de qualidades que nem nós mesmos conseguimos enxergar nem neste momento específico, porque a gente não consegue tirar a lente nacional. Isso é muito interessante, é pura geopolítica, porque nós partimos do nosso olhar para o mundo de acordo com o lugar que a gente veio. Nada mais geopolítico do que isso, por quê? Geografia. Geografia é sobre lugar. O lugar, o lugar de onde você veio vai determinar para quem você vai torcer. E eu falo disso o tempo inteiro, quando eu falo de geopolítica, que eu explico que existem dois amores. O amor herdado, que você não escolhe, é dado para você. O amor pelos nossos pais, você não escolhe, é dado, você recebeu, você herdou ele. E o amor adquirido, que é o amor que você escolhe. O amor, como por exemplo, a pessoa que você quer escolher passar o resto da sua vida. Esse seria o amor adquirido. Não em todas as sociedades, também já expliquei isso, várias sociedades, você não escolhe com quem você casa, o casamento é arranjado. Você aceita se casar, não pelo amor adquirido, mas pelo amor herdado, pelo amor à sua família, porque a sua família escolhe e você aceita, porque você ama a sua família e aquele amor você não pode mudar. Ele não é racional. É a mesma coisa com a nossa torcida, o nosso olhar para os Jogos Olímpicos. Nós torcemos para o nosso país. E a gente torce para o nosso país, não é porque ele é mais bonito, não é porque ele é mais justo, porque ele é mais competente, porque ele é mais disciplinado, porque ele tem mais força. A gente torce para o nosso país, e todos os povos torcem para o seu próprio país, porque você nasceu ali, porque aquele é o seu país. Essa não é uma escolha independente, não é uma escolha que você vai elencar valores, critérios e falar assim, não, eu quero torcer para o melhor. Não, você torce para o seu, e você torce para ele porque ele é seu. Vejam, então a gente não consegue olhar para o mundo sem essa lente. E a gente assiste os Jogos Olímpicos com esse olhar, com essa visão, com essa perspectiva o tempo inteiro. E nós estamos aprisionados a ela. Essa é uma lealdade conectada com a ideia do amor herdado. A nossa nação, aonde a gente veio, o lugar que a gente veio, vai moldar quem somos. E parte da nossa identidade está ligada com essa identidade coletiva da nossa nação. Por isso que o nacionalismo, ele é uma expressão do amor herdado. Claro, eu posso mudar de nacionalidade, posso, eu adquiri, mas mesmo assim, como eu sempre digo, você não vai apagar o lugar de onde você veio de verdade. Você adquiriu um novo amor, e aí é talvez a distinção entre Brasil e República Federativa do Brasil. Você nasceu no Brasil. A nossa relação com a República Federativa do Brasil é bastante complicada. Mas a nossa relação com o Brasil, ela é mais automática, ela é instantânea, ela é natural, ela é herdada. E por isso que a gente vai torcer para o Brasil. Claro que essa lealdade, esse amor herdado, muitos falam que ele é incondicional, que ele é uma disposição total e imediata de se sacrificar, de acreditar e torcer. Mesmo que a gente saiba que somos piores, nós estaremos torcendo. Não acho que isso impede a gente de criticar, mas no dia seguinte a gente vai acordar e vai torcer de novo para o nosso time, para o nosso país. E essa manifestação do nacionalismo é muito forte. Parte da identidade nacional, que é isso que nos faz ser membros dessa comunidade imensa de pessoas estranhas, na maioria delas, porque a gente não conhece a maioria dos brasileiros, por exemplo, é o que nos une e o que nos faz andar junto. Então essa identidade nacional, ela é construída por vários elementos. E o esporte é sim um elemento. E eu sempre digo que no Brasil esse elemento, ele é inclusive mais forte do que os outros elementos que a gente precisaria, como a história, como termos heróis, como lideranças. Faltam muitos desses elementos na construção da identidade nacional brasileira. E um dos elementos fortes, que talvez seja um dos únicos aonde nós nos sentimos plenamente ou totalmente focados em sermos brasileiros, é no esporte. O esporte tem esse poder unificador, ele ajuda a construir identidades. Não é só aqui, mas aqui a nossa ênfase na nossa identidade nacional, o peso do esporte na nossa identidade nacional é ainda maior do que nos outros lugares. E infelizmente, no Brasil, ele termina no esporte, porque raramente ele ultrapassa o esporte. O patriotismo brasileiro fica restrito e limitado só a ideia da hora que a gente está torcendo. E óbvio que isso afeta a nação, afeta a gente estar unido, a gente trabalhar junto, a gente conseguir prosperar coletivamente em grande escala. Uma outra discussão interessante sobre esse olhar dos Jogos Olímpicos e do nacionalismo é uma pergunta se o patriotismo pode ser considerado uma virtude. E muitos acreditam que sim. Eu acho que faz sentido a gente olhar como uma virtude, porque você ser capaz de admirar, se sacrificar, torcer, gostar pelo seu grupo, pelo grupo que você faz parte, é o que faz você prosperar. O problema do Brasil é que a gente é incapaz de fazer isso em qualquer momento fora do esporte, como eu estava explicando aqui para vocês. Se a gente conseguisse fazer isso fora do esporte, a gente teria prosperado muito mais. Nações que são capazes de fazer isso fora do esporte em vários momentos, como Alemanha, Japão, Estados Unidos, são nações muito prósperas, porque elas conseguem construir mais coisas juntos. Então, o patriotismo é uma virtude. O patriotismo no esporte também pode ser uma virtude. Vou dar alguns exemplos que manifestam a virtude máxima disso. Um deles é o que aconteceu em 1971 no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. A China estava jogando com os Estados Unidos e o jogador americano virou para o jogador chinês no final do jogo e falou assim, olha, eu queria treinar com você, a gente pode treinar junto para eu aprender mais? e ele ficou todo assustado, com medo, falou que não e saiu correndo e contou para os técnicos. Os técnicos foram lá e contaram para oficiais do Ministério das Relações Exteriores e aquilo foi escalando até chegar no Mao Tse-Tung e aí o Mao olhou e falou assim, não, ele está permitido de treinar com o americano. Aquilo permitiu uma abertura de um canal de comunicação entre China e Estados Unidos. É conhecido como a diplomacia do ping-pong e do tênis de mesa. Então, nesse sentido, o esporte, o patriotismo no esporte abriu um espaço para uma diplomacia, para um canal de comunicação e isso mostra que o esporte, que o patriotismo no esporte pode sim ser uma virtude. A gente pode dizer que o patriotismo no esporte é uma linguagem do nacionalismo moralmente rica. Claro que eu posso pensar em situações onde o patriotismo no esporte é nocivo e negativo. Posso. O próprio exemplo do atentado terrorista de 92 contra os atletas, de 72 contra os atletas israelenses. Ali o patriotismo se manifestou, o patriotismo no esporte, usou o esporte como uma arma de guerra, matando, sequestrando e ferindo outros atletas. Uma outra situação que aconteceram nesses jogos em Paris, por exemplo, você transformar o seu adversário num vilão pelo patriotismo. Uma coisa é você torcer e querer que o outro perca, outra coisa é depois que acabou o jogo, acabou o resultado, você usa as situações políticas para diminuí-lo, para humilhar ou para usar aquilo de uma forma política. Então, quando a atleta brasileira ganhou da israelense, muita gente ficou feliz pelo seu ódio a Israel, pelo antissemitismo ou por outras manifestações políticas diversas. quando você transforma o seu adversário num vilão, aí então o patriotismo no esporte não se torna uma virtude, mas talvez um vício. A gente tem muitas outras situações onde o nacionalismo ou o patriotismo se manifestam no esporte de uma forma diferente. Eu estou falando aqui para vocês que a gente não conhece os Jogos Olímpicos sem ser pela lente dos países, o que é verdade, mas se a gente olha para a Grécia Antiga, quem competia não eram países, eram atletas e indivíduos. E hoje em dia os atletas e os indivíduos competem, mas eles representam um outro grupo. E a bandeira que vai subir e é o hino daquele grupo e a torcida é por aquele grupo. Então, é menos sobre o indivíduo e mais sobre os países. Mas vejam que curioso. se o esporte é uma manifestação do nacionalismo e ele ajuda a construir identidade nacional, dá para pensar em várias situações onde o esporte está separado da nação e mesmo assim não alterou a política. Então, talvez, dá para se imaginar um momento que um jogo olímpico, um esporte de grande escala, não vai ser só sobre nações. A gente tem o time olímpico dos refugiados, a Irlanda, que é uma nação independente, ela tem o esporte unificado em grande medida com o Reino Unido. E a gente tem exemplos contrários, por exemplo, na Espanha, os bascos, tem um time privado, interno, que se chama Atlético, de Bilbao. E esse time, ele não pode ter jogadores que não forem de origem basca, o que seria até preconceituoso, porque a Espanha não permite que ele tenha um time separado. Talvez, se ele tivesse um time separado, ele não ia precisar ter um time privado com essas regras. Já a Catalunha também poderia querer ter o seu time de futebol, o seu competir autonomamente, mas ela tem jogado com os seus jogadores na Copa dentro do time da Espanha. E está tudo bem. A gente tem outros exemplos como a Escócia, que ela não é independente, apesar de ter feito alguns referendos e cada vez mais a sua vontade de ser independente do Reino Unido é maior, mas ela tem os seus times próprios e isso não fere a autonomia política dela. a mesma coisa com o Wales, a mesma coisa não, porque o Wales é parte, mas os seus times tem, ela tem times separados e está tudo bem. A gente chega num ponto até de existirem times que não representam países, que eles não existem, por exemplo, das Índias Ocidentais e isso é uma região de ex-colônias britânicas, vulgo, a gente poderia definir como uma região do Caribe, que tem 13 países e 19 áreas que são governadas partes de outros e ali esses países todos jogam juntos com um único time no cricket e eles não são um país. Então, percebe, a gente consegue criar times que competem e a gente aceita a existência desses times mesmo eles não sendo países. E certos países que já são independentes, como a Irlanda, querem jogar com um outro país do qual eles faziam parte e se libertaram politicamente. Às vezes o esporte consegue transcender a identidade nacional, o nacionalismo. Outras vezes ele não transcende, mas ele se junta mesmo não sendo parte daquele lugar politicamente. O que eu quero mostrar para vocês é que, claro, eu comecei explicando aqui nesse vídeo que Olimpíada é sobre nação, sobre nacionalismo, mas existem situações onde essa regra ela é quebrada e isso é curioso, talvez isso seja uma representação ou um exemplo dessas mudanças dos nossos conceitos de Estado nação, de nacionalidade e como isso funciona. Acho que o mais interessante é perceber aqui a ideia da nossa torcida e o que motiva a nossa torcida e a nossa relação com essa torcida e essa relação tem tudo a ver com a geopolítica, porque você torce para quem você torce, porque você nasceu ou porque você é daquele lugar e o lugar é a geografia. A geografia é a parte da geopolítica que se conecta com a política e com isso a política é o nacionalismo junto com a geografia. A gente tem Olimpíadas como uma manifestação pura de geopolítica. Mas existem várias outras como eu comentei com vocês, depois eu faço outros vídeos explicando as outras. Mas é interessante a gente pensar sobre isso. Imagina alguém vindo de fora e olhando para a terra, todos os humanos reunidos ali, jogando e tal. Parece que a gente vive em paz, que nós somos unidos e que não existem as divisões que existem. E mesmo entendendo as divisões dos países e das nações, ainda assim a gente vai olhar e falar, não, mas está tudo bem, são só rivalidades. Mas não é isso que está acontecendo na geopolítica, muito ao contrário. É isso aí, gente.